salve galera do youtube beleza indio na hora trazendo aqui para vocês um vídeo diferente hoje quarta feira estou trazendo aqui plantas vs zombies garden warfare esse jogo aqui que todo mundo já está cansado de ver no youtube mas eu comprei ele na verdade comprei um vários jogos baratinhos o que é isso aqui olha só o que é isso plantas usadas não sei o que é isso olha tem para abrir um monte eu comprei vários jogos que estavam em promoção no site da da rublo e eu acho que eu paguei 5 dólares em 13 jogos sendo que a maioria deles eu já tinha então isso é de menos eu nunca joguei esse jogo aqui só joguei os jogos normais do plantas vs zombie 1 ai meu deus vai jogar olha vou completar um personagem é o plantas vs zombie 1 e 2 joguei só esse daqui nunca joguei na minha vida a primeira vez que estou jogando a nossa mas tem tanta carta para abrir velho eu não sei o que 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 são essas cartas é a primeira vez que estou entrando no game e olha aqui eu pago o meu que não vou completar mais um certeza eu completei é nós vamos ver eu vou completar mais uma nossa novo personagem vamos ver esse daqui que é mais dark e aí sim hein ervilha de plasma desbloqueada esses de fogo aqui Ah entendi mas tem como é rapidão vamos ver meu deus tem nada de interessante aqui opa ok abra-me o que que você vai me dar e aí eu vou completar mais uma e ok mas deixando de lado o resto aqui é para comprar e eu não tenho dinheiro nunca joguei vamos ver os personagens o que eu tenho que fazer aí é o cara é esse aqui olha que estilo mano personalizar aparência chapéus vou pôr você e ai ficou estilosa aí tiro vagabundo rapá e isso broto de plato é melhor tatuagem não tenho porque não sei habilidades é só feijão pela bosta gestos e apontar seguir sim não consegui a não sei o que é isso deixando de lado eu vou jogar só com ela hoje porque né eu pareço um jardim o que que é isso busca personalizado qualquer qualquer e aí não buscou vai buscar a partida vamos ver aqui se encontra com partida nesse game opa opa e aí ae eu vou jogar com a estilosa vai o que que é isso ah tá mostrando o atendeu peraí eu tô jogando como é que atira olha que da hora mano e aí e pronto que eu tenho que ir o que eu tenho que fazer e vamos olha a hora da 2 a hora da 2 mano acabei de entrar no jogo aí dá para plantar o que aqui e olha que legal mano vou plantar você mais isso que é isso e olha e olha olha cara olha olha caralho meu deus olha que da hora gostei gostei 20 minucias ale ... que que eu ganho com isso ahahahahahahahah que isso ahahahah E aí, mano? Eita, porra. Zumbi gay. Da hora. Like, emus. E aí? Não entendi. Super horda de vampiros. Da hora. Eu não tenho sangue pra que vampiro vai vir me atacar. Toma, trouxa. 60 de dano. 20. Caralho. Tem morcego? Como é que eu derroto o morcego? Então vem, então, zumbi. Oh, zumbi emo. Eles não são páreos pra mim. Cadê o bicho? Ali. Caralho, o bicho é muito forte. Olha lá, o bicho teleporta. Pega ele, pessoal. Toma na cara, trouxa. Não tem como ele comer o bicho? Sabia, não. Aqui também atira. Tem dois! Ah, não. Mexeu com o cara errado. Errei. Vai, cadê ele? Oh, o bicho tá... O bicho teleporta. Bota. Da hora. Ai, eu vou morrer. Segura que é de graça. Cadê? Nossa, eu vou morrer. Agora eu morro. Desça. Agora é difícil, velho. Olha isso. Morre, por favor. Morre, por favor. Olha o bicho imortal. Ah, vá. Cadê ele? Olha aí, acertei pelo menos. Aê. Quantos que eu matei? Acho que é eu ali embaixo. 63. Caralho, 70 de dano. Meu Deus. Cadê? Tinha dois. Oh, morcego. Morcego. Ah, mata. Ah, vamos no time. É, se eu acertar, eu acho que eu mato. Ah, eu surtei o meu sem querer. Mata o zumbi, emo. Nossa, ele passou na minha frente. Ah, não. Mataram a plantinha de cura. Agora fodeu. Aê, emo. Ah, para, mano. Eu não estou conseguindo matar o bicho sozinho. Imagina o meu time. Tudo junto. Eu errei, mano. Eu tenho... Morre, 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 morre. Morre. Cadê? Morre. Dá um daninho aí. Cadê ele? Toma na cara, viado. Meu aliado foi derrubado. Eu vou ser derrubado também, mano. Toma. Toma. Explosão te acabou. Nossa, a vida do jardim, mano. Meu Deus. Quantas horas assim... De jogo. Aí, engole ele. Ele está morrendo. Aí, eu vou morrer também. Ele morreu? Caralho, ele morreu. T-Bag. 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 Não tem como fazer T-Bag. Ele está comendo um pedaço de queijo? Daqui a pouco eu sou aí. E aí? Ah, agora é a hora da fuga? Agora tem que correr até lá. Eu estou com 63 de vida. Beleza, jogo. O Makovic se levantou. Deixa para lá. Eu não entendi até agora. O que eu tenho que fazer? Dá a volta, filho. Estrategie. Estrategie, ó. Estrategie. 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 Aê, garoto. Aê, porra. Nós temos que defender isso aqui? Vai, pessoal. Tira, filha da puta. Não enveja a minha cara, não. Ah! Ah, zumbi. Aí, engole ele. Ah, na moral. O cara que caiu, onde que ele está? Está morto já, né? Porque não aparece nem na tela, mas... Olha o zumbi aqui. Toma dois pancadão na cara, só para... Toma, cinquentinha. Vai, vai lá. Aê, garoto. Vamos lá, pessoal. Você pode... Ninguém pode comigo. Nossa, estou tomando muito dano. Aê, garoto. Abandonado. Como abandonado? Aê, velho. Sucesso nessa... Nessa porra, mano. Caralho, que jogo difícil, velho. Meu Deus. O que eu ganhei com esse jogo? Uma horda. Dois. Nossa. Entendi nada. Prêmios. Caralho. Quatro mil de moeda. Beleza. Nossa, da hora. Então é isso, pessoal. Esse jogo vai ficando por aqui. Se quiserem que eu trago mais vídeos, só falar aí. Eu vou trazer. Provavelmente eu vou trazer, porque esse jogo aqui é muito louco. Meu Deus do céu. Muito, muito, muito louco. Toma um like favorito nessa bagaça de vídeo. Nos vemos... Sexta-feira. Marilu falou é mais. Foi.